Estamos de volta com Mariana e o Adriano, agora fazendo esse modão, a aurora do mundo. Segura! Vamos lá, Mariana e Adriano, que é com vocês. Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinhos têm formas de cor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Segura! Mas esse Adriano faz a segunda voz boa demais, hein? Amor de Deus, amor, que tá bom? Obrigado! Bom, parabéns! Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais De campos floridos e belos cenários Ouvi os canários nos marca o paz O mar se distante no azul do horizonte Na encosta dos montes formando espirais Vim tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade E vi na saudade o começo no fim A chuva caía naquele do fúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar é assim Porque entreguei-me ao sono profundo E a hora do mundo cair sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho acaricei Cantando seguiu-me na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha É minha rainha, eu sou o seu bem Vai tomar banho, vai cantar banho assim Olha só, enquanto eles estavam cantando Tá passando aí no rodapé o telefone de shows Até porque o Mariano e o Adriano, pai e filho, fazem hoje por todo o Brasil É um grande show Eu participei de um show deles lá no norte de Minas É um showzaço E é muito fácil e barato É 600, 700 mil reais o cachê do Mariano e do Adriano Eles dividem sempre meia-meia, pai e filho É só você ligar nesse telefone que tá aí no rodapé Isso é importante, tem que ligar mesmo, gente Pois é, o 11 é o 972556237 É isso aí E quem comprar esse show, vou deixar bem claro aqui Quem comprar o show vai estar ajudando uma família desamparada Todo artista faz isso, né? Eu nunca vi Aliás, o artista que chora quando tá falando de show é porque tá com a poupança cheia É sempre assim, não é? A fazenda tá grande É que eles têm que sustentar a fazenda e ficam implorando no ar Compra esse show, tá cheio de gado Eu sei que você tem fazenda lá no norte de Minas Vou falar 700 ao que, eles me falaram Eu tô com uma boiada grande lá Vou falar um negócio aqui, ó Lá em casa, eu vou fazer um apelo aqui pra todos os contratantes do Brasil Isso mesmo, aproveita Quando não tem show com essa crise que veio agora aqui A criançada fica tudo desnutrido Agora pintou uns showzinhos depois que eu vim aqui no programa Obrigado, que bom Foi bom demais Aliás, quando vem aqui no nosso programa, no Viva a Vida Aliás, eu fiquei até sabendo Um dia desses estiveram aqui no nosso programa Um grupo gaúcho Foi o Serranos, inclusive E depois eu estava no Rio Grande do Sul conversando com eles lá Tomando um chimarrão, tomando um vinho, tocando aquelas moda gaúcha E eles falaram pra mim o seguinte Padre, eu quero dizer ao senhor o seguinte Nós estivemos em vários programas Inclusive, estivemos num programa de uma televisão muito poderosa, muito grande Eu não vou falar quem é esse Depois eu não vou queimar o filme deles ainda Mas o nosso telefone só tocou mesmo pra show quando nós viemos no seu programa Porque, pra quem não sabe, os contratantes do Brasil inteiro assistem o nosso programa Ficam de olho pra quem tá vindo aqui É, então eu quero agradecer aos contratantes de todo o Brasil Que são nossos telespectadores Que levam o show do Padre Alessandro Que levam o show do Mariano, do Adriano Que levam o show de todos os grandes artistas da música sertanejas que passam por aqui Então, meu, muito obrigado Que Deus abençoe vocês E receba da nossa plateia, do nosso auditório Uma linda salva de palmas Sai barulho aí, maestro Vai lá, como é que é? Isso O Adriano e o Mariano estão aqui hoje O programa hoje é o programa inteiro com eles E a filha dele, essa moça linda, simpática E que canta muito bem Vou pegá-la de surpresa aqui, Andressa Ela veio acompanhando o pai, já cantou uma música maravilhosa Já conheci ela de outro programa Na época da concorrente E agora ela vai fazer aquela do Chitãozinho Chororó Alô, capricha, vai lá, vamos ver Vamos lá, vamos ver se eu sei Nossa, amizade Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei E pra contar que sonhei que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei E pra contar que sonhei que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Uh, bom demais! Eu tenho certeza que ela cantava num tom mais alto ainda Eu não tenho... Quer ver? Dá um dó maior só pra você ver Alô Olha aí Tô ligando pra saber como você está Tava dó e por isso eu vou me ligar Pra contar que sonhei com você Passou no teste, hein, Nestor? Ah, não Dá pra ser a beca do show do Padre Alessandro, não dá? Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Uh, tô morrendo de saudade de você Cadê o barulho pra Andressa? Muito bem! Eu vou dar aqui um recadinho e volto já já Vem cá, vamos comigo! Esta noite como lembrança De quem é esta aqui? Darcy Rossi e o Marciano Capricha! Esta noite como lembrança Vamos lá, Luizão Uh, segura! Agora os trompetes estão trabalhando Demora, mas eles trabalham, né? Nem que seja no finalzinho do programa Você me pede Nesta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando confessa que sem mim não dorme Converso que sem você não vou dormir Uh, segura! Essa é pra galera de Catulina e Minas Gerais Um abraço O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha Que se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fica essa noite Fica essa noite como lembrança do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando Chorando Confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir Muito bem Já já tem mais o Mariano e o Adriano Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais ainda voltaram Apesar de eu ser patrão Apesar de eu ser patrão Eu tinha no meu coração o amigo Chico Mineiro Caboclo bom, decidido Na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza Recordando das proezas da nossa viagem modinha Viajamos mais de dez anos Vendendo boiado e comprando por este rincão sem fim Caboclo que nada teria Mas, porém, chegou um dia Que Chico apagou-se de mim Segura, Felipe, vai lá Agora eu quero ouvir a sanfona também Porque eu não aguento mais ouvir só a viola fazendo esses troços aí Vai lá, sanfona Segura Fizemos a última viagem Vem comigo fazer esse voo aqui Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em outro fim Aonde nós passemos a noite Num mar festado divino Aprendeu, Felipe, como é que é? É assim que faz uma segunda voz Não é aquela porcaria que você faz aqui, não É, vamos lá A festa estava tão boa Mas antes não tivesse O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Segura A sanfona Quero ouvir Capricha, vai lá Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando teve seus documentos Me contou o meu coração E saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo Era meu legítimo irmão Segura, fica ligadinho Que voltamos já já Depois dos nossos comerciais Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido